Inscreva-se! Top Damage, a minha parte eu fiz. Só isso que eu digo. Um, dois, três! Se hidratando pra carregar uns games, né? Acho que nem me hidratando dá, viu? Se for do jeito que esse aqui foi... Porra! Não dá. Eu vou ter que... Eu vou ter que botar um Night Mode aqui no Facebook. Branco é muito... Dá nos olhos. Pô, é a intenção, cara. Você acha que é a sua obrigação de criar conteúdo particularmente? Não, não vai atrapalhar, não. A gente tá dividindo as coisas, fazendo um... Imagina um calendário, assim, muito direitinho e, tipo, tranquilo pra gente, sabe? Obviamente, a gente vai estar treinando, jogando solo kill que tem que jogar. Só que a diferença é que vai ter streamzinha agora. Então, das vezes que eu vou jogar solo kill, que a gente tem tempo de solo kill todo dia, sabe? Então, ao invés de eu só jogar sem stream, eu vou jogar com stream. Só isso que eu vou mudar. Não sempre. Mas vai ter... Vai rolar bastante stream. Plano campeão. Plano de costume. Kaysa Apeu, eu tô pro meta? Kaysa sempre teve as duas builds. Tipo, continua tendo as duas builds. A AP e AD. As duas são muito boas. Mano, se eu estou muito ruim no momento do ADC, qual o ADC que eu recomendo? Qual o ADC que tem utilidade? Pano. ADC que eu recomendo, se você gosta de ADC de utilidade, é... Civil, Jim, Varus e Ash. Acho que esses quatro são, tipo, maiores ADCs de utilidade, assim. O que é isso? É uma Zera Mid já, né? Baneiro Kartos dele. Pelo amor de Deus. Zera Mid contra a Syndra. O que ela tá nessa conta? Essa aqui tá a Challenger. Mas eu tô com pouco ponto. Tô com 390 pouco por aí. Tá mal. Esse é o guardião da mais dano, hein? Vamos dizer Final Fantasy aqui. Saúde? Pô, obrigado Vinicius. Obrigado aí pela... Pela saúde. Obrigado Murilo pela saúde. Tô precisando. Bom, meu suporte disse que ele não joga de pike, né? Então vamos ver como é que vai ser a procedência. Nem sabia que era Aftershock. Eu confio nele. Vou dar a cara aqui porque eu tenho amor, velho. Que isso no chat? Se fosse você eu não passava por aí não, velho. Morreu. É, infelizmente isso aqui é uma lane que eu não vou ter a push. Vou só aceitar bonitinho. Que mentira. Vixe. Level 1? What? Nossa, eu vi eu tomando isso aí, velho. O cara tá de cometa e domination. Problema demais esse Morgana. Opa. Não. Tô falando direitinho. Tô igual ao Team Cess. Opa, pescou pra mim aqui, ó. Não. Minionzinho. Os caras não tão dando mole pra um Qzinho, velho. Não que eu esteja dando Qs bons também, né? Porque... Só por Deus. Então um dia que o Shinzong quiser gankar aqui é tipo... Relativamente simples. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Agora foi nice. Puxa! Pelo amor de Deus! Puxa! Caralho! Caralho! Essa aqui é a famosa wave do Rue, mas eu tenho que puxar lá. Picaretinha. Picaretinha. Opa! Ai, você pegou minha Q, né? Ai, você pegou minha Q, né? Aaaaah! Ai, ele pegou outra Q! Gazei meu flash pra isso, velho! Meta! Tá zoando? Ai, ai, ai! Aí! Agora foi... Eu de Pyke. уй Quase que o meu plano maligno funciona. Caralho, tem uma Irelia bot e tem meu time morrendo em todo lugar. Eu vou deixar o meu plano maligno. Nossa, que azar, velho. Ha-ha! Morgana chegou na hora. Que jogo é esse, cara? Tipo, só juntei mid. Arã, pô. Arã, arã. Leva! Caralho, por que vocês não estão levando mid? Caralho, por que a Pop não tankou essa porra? Tá bom então, né? A gente aceita uma killzinha de regressa. Rapaz, quase morri ainda. Tava com o dedo no heal. Morgana vai tentar me matar, ela não tem ult ainda, eu tenho heal. Se pá, eu consigo matar ela. É, Morgana foi mid. Não! Vou de Trinity. De Ez, Final Fantasy, eu não perco. É, meu time quer deixar um jogo interessante pra mim. Ah, muito close, velho. Pior que nem a troça, a frozen hatch que eu falei pra ele. Isso. Matei. Fudeu. Ah, que desgraça. Uh! Não, Zyra é tipo... Por que Zyra mid, velho? Por que? O moleque é muito batata, mano. A Syndra pegou shutdown em mim. Não queria ter que top. Dá uma raiva de volta. Vagabunda. Vagabunda. Nice ult, velho. Foi muito greedy, tentando matar o cara, Morgana. Enquanto isso, a nossa Zyra. Estou pensando no que eu vou fazer, velho. Vou pegar essa porra, logo depois eu fecho a serve. Posso ficar sendo greedy assim, não. Dou muito gold quando eu morro. E esse jogo aqui eu vou ter que carregar. Vai adiantar nada a gente ficar indo mid assim, velho. É uma Irelia aqui. Ah, dá de boa. É isso aí. Eu... Não vou! Cara, olha. Eu... Não vou! Caralho, meu jogo travou. O que é isso? Eu... Não vou! Eu vou! E aí Caralho, velho Que mentira que eu tomei a Standarela Eu tenho que considerar esse bagulho do lag Do nada a minha tela só trava, tá ligado? A gente tava de battle, não é só e bot Surprised, motherfucker Não encostou sozinho no bot Foda, esse jogo vai acabar numa fight mid Vou subir 5x 3x 4x 3x 4x 4x 5x 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 6x 4x 5x 6x Tô travando ali na porra da torre. Acho que o jogo feio. Ah, velho. Não, acho que não vamos fazer esse battle não. Fazer uma QSS, né? Já que eu tô trollando horrores. Pior que eu acho que eles tão fazendo. Então. Fudeu. Nossa, fudeu muito. Meu time inteiro vai morrer, eu acho. Caralho, velho. Que isso? Ah, velho. Meu jogo travou. Um FPS. De novo isso. Por incrível que pareça, o jogo não tá difícil, velho. Mano, eu dava IK naquele Graves ali naquela hora. Só que o meu jogo simplesmente travou. Que é o negócio que eu falei pra vocês. Do nada, tipo, salve. Um de FPS. Tudo trava. Não sei o que que é isso. Um autofull build. Voltou no nipx, cara. Tivão querer fight a mid porque eu estou top. Cara, tem duas picaretas. Tem uma pop dando backdoor. Uma pop. Ela vai morrer obviamente, né? Porque ela é uma pop dando BD. Tão muito dificuldade pra ganhar contra um cara que tá 0 barra 10. É o nível da solo aqui, o brasileiro. Não que eu tenha jogado bem esse jogo, né? Porque, meu Deus, peguei todo recurso do mundo e eu trolei full as fights. Não fundo. E aí, ele é um champion muito nojento. E aí. 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 E aí.